Olá, hoje eu quero falar com você que está se preparando para os concursos públicos, você que vai prestar o concurso promovido pela Caipimes, empresa que fará o concurso da Prefeitura de São Caetano do Sul. Meu nome é Darcy Itacau e sou o coordenador da CT Concurso de Odontologia. E nesse vídeo eu quero falar para você a respeito de uma questão de saúde pública, que é um assunto dos mais importantes quando a gente fala em concursos públicos na área de saúde. E eu vou falar especificamente de uma questão que aborda doença de notificação compulsória. A questão é essa que vai falar a respeito de uma doença de notificação municipal, porém a questão que a gente vai abordar, o assunto que vai cair na Prefeitura de São Caetano do Sul é doença de notificação compulsória do Estado de São Paulo. E esse é um assunto que vale a pena você ler, porque revisando todos os nossos arquivos da empresa Caipimes, ele tem caído recorrentemente quando está descrito no edital. E nesse edital da Prefeitura de São Caetano do Sul está descrito doença de notificação compulsória na parte de saúde pública. E é um assunto que serão 10 questões, então 20% da prova de São Caetano do Sul é saúde pública. Então vale a pena estudar com todo cuidado, com todo carinho. E doença de notificação compulsória provavelmente é um assunto que possa cair com grande chance. Então para não perder tempo, vamos para a questão. Uma questão caiu em 2013, um concurso bastante recente da Autarquia Municipal Hospitalar do município de São Paulo perguntando, dentre as doenças de notificação compulsória do município de São Paulo, assinale a que precisa ser notificada rapidamente aos órgãos de vigilância a simples suspeição, inclusive nos finais de semana e feriados. Por que simples suspeição? Tem uma lista das doenças de notificação compulsória que somente a partir da confirmação do diagnóstico elas devem ser notificadas. Então isso é muito importante nessa questão. E muito importante também que todas as alternativas de A a D são doenças de notificação compulsória. Porém somente uma delas tem esse caráter de urgência que é comunicado a qualquer momento somente com a suspeita, que é a alternativa D de dado, cólera. Porém todas essas outras que a gente, de A a C, são doenças que também estão na lista. Então isso é muito importante para você que está assistindo esse vídeo, essa dica. Tem que saber não só as doenças de notificação compulsória, mas também aquelas que têm uma urgência. Ou aquelas que só devem ser comunicadas, notificadas a partir da confirmação do diagnóstico. Então vale a pena dar uma lida com cuidado, vale a pena decorar essas doenças, porque é um assunto bastante recorrente nos concursos da empresa Caipimis. Então vamos revisar um pouquinho o que seria essa lista. É uma lista bastante extensa. Eu estou colocando uma primeira parte dessa lista que aborda todas as doenças que a gente viu nas alternativas. E todas que estão com esse asterisco ou estrelinha, são doenças que demandam a notificação imediata. Então cólera, que é a alternativa D da questão anterior, ela entra nessa lista de doenças de notificação, mesmo com suspeita e mesmo aos finais de semana. Então para você que gostou desse vídeo, a gente vai estar fazendo um curso preparatório para a Prefeitura de São Caetano do Sul a partir do dia 16 de janeiro. Serão oito dias, sempre aos finais de semana, a partir do dia 16 de janeiro, que promoveremos oito horas de aula de língua portuguesa, mais doze horas de sistema único de saúde, mais quarenta e quatro horas de conhecimentos específicos de odontologia, abordando estomatologia, periodontia, endodontia, dentística, farmacologia, cirurgia, entre outros. E nesse curso, para quem se inscrever até o dia 7, quinta-feira agora, vai receber de brinde, vai ter um material a mais para estudo, tanto para outros concursos, mas para esse concurso provido pela Caipimis, que temos mais 186 questões da empresa Caipimis. Então é um material a mais que você vai poder usar para direcionar ao máximo o seu estudo e conseguir a aprovação nesse concurso. Então até o próximo vídeo, um grande abraço e faremos mais vídeos com questões comentadas da empresa Caipimis.